de notícia pra hoje, né? Revisto Oeste fazendo sempre um excelente trabalho juntamente com Gazeta do Povo. Se alguém aí ainda não é inscrito lá, vai lá, se inscreva no canal, assine também, né? Revisto Oeste, assine também Gazeta do Povo. E são dois canais que precisam da ajuda nossa, né? São canais que precisam do povo pra que eles se mantenham de pé aí, né? Ah, você tá fazendo propaganda? Tô fazendo propaganda, né, galera? Eu faço forte dos vídeos deles aí. E recomendo pra que a gente possa ainda ter esse tipo de conteúdo, né? Conteúdo verdadeiro. E não o que a gente via naqueles canais de televisão que só falam o que alguém quer que eles falam, né? Por um lado. eles não estão errados, né? Estão errados, mas não estão errados. Tem alguém cantando lá? Aí, meu amigo, é igual aquele ditado lá, né? Dinheiro na mão, é isso aí mesmo. Então, infelizmente, é assim que funciona em algumas emissoras aí. Acho que a maioria é esmagado. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Obrigado.